Então vamos fazer aqui um vídeo tutorial de como fazer as conexões do Thumbag 6000. Começando aqui pela esquerda, a gente tem o caminho do microfone, que é esse aqui. A saída de áudio, que vai aqui para o amplificador que alimenta as caixas. E o som, nesse caso a gente está aqui no auditório do CPE, no segundo andar. Temos esse conector da câmera. Eles são dois, tem esse outro aqui que também é dele, entrada de dados. Ah não, é esse aqui, de dados. Aqui nós temos vídeo, entrada do Note, que está ali. Para a gente usar na nossa transmissão, que estiver passando no Note. Temos a saída de vídeo, principal, que está indo para esse Note aqui. E temos uma outra secundária, aqui. Que está indo para esse Datashow, ou melhor, para o nosso chaveador, que manda para o Datashow e transmite aqui. Depois nós temos o cabo de rede, o outro cabo da câmera, como já tinha falado antes, e o cabo de força, além desse seletor de liga e desliga. Simples. Tchau.